Eu não quero ficar mais nem um segundo nesse castelo maldito. Lucrécia descobre que Rodolfo é um marido infiel e decide partir de Montemor. Você está prestes a cometer um desatino. Eu já o cometi, Rodolfo. Do dia em que eu me casei com você. E no reino de Artena, Amália começa a recuperar algumas lembranças. O que foi, Amália? Tudo bem? Tudo. É que só agora eu lembrei daquele dia em que eu estava em nossa antiga carroça e o cavalo se assustou e quase me jogou no precipício. Se não fosse por você, mais uma vez você salvou minha vida. Não amarei eu. Hoje, Deus salve o rei.